100% Forró Olá amigos do 100% Forró Aqui quem está falando é Ronaldo de Sá Olha, vou dar uma de atrevido E vou bancar o repórter aqui hoje em Parnarama Estamos aqui em Parnarama Na vaquejada do Parque José Silveira Aqui em Parnarama Nesse momento está tocando o Cirano Todo mundo está vendo aí o Cirano Fazendo show aqui nessa noite maravilhosa Eu estou com o Eudes aqui O Eudes Ribeiro na verdade é o apresentador O oficial do 100% Forró Todos os sábados Na TV Mil Norte de 11 ao meio-dia E o Eudes vai falar pra mim agora Sobre os 3 meses De sucesso do 100% Forró Que está arrebentando aí todos os sábados Eudes É uma alegria realmente chegar onde você chegou E hoje o programa está aí Muita gente não acreditava E o projeto deu certo E hoje é essa audiência toda Esse sucesso todo Nos sábados Na TV Mil Norte O 100% Forró Fala pra gente um pouquinho da emoção Desses 3 meses do 100% Forró Esse sucesso todo Ronaldo eu só tenho mais que agradecer Isso eu não canso de fazer em todo o programa Aos forrozeiros que sintonizam o 100% Forró Na TV Mil Norte Eu também fiquei muito surpreso Porque você sabe que você que é meu amigo Meu irmão de muito tempo A gente sempre tem várias ideias E muitas delas não engrenam E de repente em 3 meses Eu tenho alcançado uma repercussão tão grande Uma crítica tão legal De vocês que fazem os shows Que fazem rádio Fazem TV O povo A galera que participa comigo Eu só tenho que agradecer a Deus E a vocês Vocês que participam comigo Tenho mais que agradecer Estou aqui com meu amigo Meu compadre vai Zé Pingueira também Estou aqui festejando Meu amigo Ronaldo Sá É isso aí O Eudes está de parabéns A gente está aqui dando uma De penetra Dando uma de repórter aqui Travestando o Eudes Que na verdade É o apresentador Oficial do programa 100% Forró Que hoje é um sucesso total E nós que fazemos lá A Rádio Mil Norte O grupo Mil Norte A gente está lá Apoiando o Eudes Sempre com ele A gente que acreditou no projeto E hoje está aí Esse sucesso Essa audiência aí Total Nos sábados Da TV Mil Norte Grande Zé Pingueira Por aqui também O Zé Pingueira Que é telespectador Não perde o programa 100% Forró Todo sábado Né Zé Eu sou ouvinte número um Do 100% Forró E está de parabéns O Eudes realmente É um olá De apresentador Muito bem Um abraço galera 100% Forró 100% Forró